emissoras. Conexão Itajubá recebe nossos gestores coordenadores do grupo Denários especialistas em economia, finanças, etc. Nossos educadores financeiros. Professor André Medeiros, professor André Medeiros, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos nossos ouvintes aí da Rádio Panorama e Conexão Itajubá. Professor Moisés Vassala, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos seus ouvintes. Bom, vou gastar todo o meu dinheiro pra realizar meu sonho. Posso? Pode. Professor André. Pode. Posso. Pode. É, e esse é o o o dilema que tá no monólogo que nós colocamos aí no texto que vai pro ar logo a mais à tarde que retrata bem a situação da da família brasileira hoje, né? Às vezes aquela pessoa faz aquele aquela reserva, o pezinho de meia e indo pro trabalho ver na na janela do ônibus lá promoção da televisão quatro K, surround sound, mas e aí? Eu gasto todo o dinheiro pra realizar aquele sonho da Copa do Mundo que tá chegando de novo? E aí depois que compra já sai o lançamento de cinco K, porque a gente tá chegando cinco G, né? Oito K. coisa, oito, né? E aí, né? Então é essa discussão, Otávio, que na verdade leva as pessoas a tomarem decisões, decisões importantes, né? Comprar prazo ou comprar vista. E aí? E aí? E aí, né? E se você deixar de comprar, se você tiver dinheiro e não for comprometer as outras coisas e for comprar a vista, você vai descapitalizar em mil e oitocentos reais. Se você for comprar prazo, né? Não, mas dá só vinte reais por mês de diferença, dez parcelas. Quanto isso representa de juros? Então vai dar com juros quase dois por cento ao mês. Então é essa decisão que tá na vida, no dia a dia dos brasileiros, que a gente não para pra fazer as contas. É muito dinheiro que se gasta com juros, a gente já comentou isso aqui, né? Quase cinco, quatro meses e meio por ano, a população brasileira gasta pagando juros. Moisés. E aí? É, Otávio, eu acho que essa é uma questão que, primeiro ponto que o André falou aqui, mas é importante reforçar, né? E tá sempre lembrando, né? É um tema que a gente já falou aqui muitas outras vezes. E parece que não adianta, né? Exato. O pessoal continua tomando na cabeça. Exatamente, e a gente tem visto muito isso nessa época do ano, agora que o Brasil tá enfrentando, né? Não nessa época do ano, mas assim, nos últimos meses, né? O Brasil tá enfrentando aí um momento de dificuldade pela elevação dos custos e despesas. Inflação corroeu a renda de muita gente. Tá corroendo ainda, né? Continua corroendo, continuará corroendo nos próximos meses, né? Então, a, a, o que a gente tem visto são pessoas que antes conseguiam, né? Pagar as suas contas com a sua renda, com seu salário e hoje não estão conseguindo. Alguns tinham reserva e estão utilizando a sua reserva, diluindo essa, a sua reserva nesse momento de dificuldade, né? Mas teve alguns que realizaram seus sonhos, né? Sem lembrar daquele ponto que o André falou que é, não vai comprometer o seu futuro, não vai comprometer a sua vida lá na frente, né? Então, é, é, é muito justificável e principalmente natural que você tenha um sonho, que você acumule um dinheiro para realizar o seu sonho. Isso é o que todo mundo faz, é saudável e deve ser feito, né? Mas, realizar esse sonho neste momento, coloca em risco o seu futuro e colocou, né? A gente vê que colocou. A crise, né? A gente falava lá, muito antes de pandemia, né, André? A gente falava assim, olha, deixa uma reserva de seis meses do seu salário guardado sempre, né? Porque, né? Você tem grandes chances, né? A chance não é desprezível de você precisar desse dinheiro, né? E a gente viu uma pandemia, André, Otávio, que durou dois anos. E continua ativa, né? Não acabou. E não acabou. Não acabou, né? Oficialmente até acabou, né? Mas, de verdade, não acabou, né? Então, o que a gente tem de perspectiva é lembrar o ouvinte, realize o seu sonho com parcimônia e não se esqueça, o dinheiro que cê tá gastando pra realizar o seu sonho agora, pode ser o dinheiro que te salvaria daqui a alguns meses em um momento de dificuldade como esse que estamos vivendo. Olha só, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, vocês fizessem uma reflexão, todos nós, né? Em cima de algumas informações que tem sido eh divulgadas na imprensa, na mídia, essa essa semana que passou, entre elas que o número de pessoas que hoje passam fome no Brasil é eh a gente regrediu nos últimos vinte, trinta anos, né? Aumentou demais, que é uma das coisas que vocês estavam prevendo aqui. Quando você tem um panorama como esse, você, bom, não é possível que quem está na classe média não tenha sido afetado, porque as pessoas não entraram eh na na nesse estágio de miséria à toa. Tudo bem, estamos falando do Brasil, tem várias regiões pra lá e mais ricas, outras mais pobres, mas de maneira geral tá todo mundo sentindo o impacto. Mas eu queria que nessa reflexão que se falasse sobre esse negócio de deixa que o destino toma conta. Então o cara gasta porque ele em algum momento, esse é um ensino, é um ensinamento muito interessante que a vida tem nos dado, pelo menos eu acho, até você considerando pandemia, greve, você acha, ah, olha, vamos melhorar, de repente vem uma pandemia, né? Ou já demos esse exemplo, vem uma dor de dente, ou a seu, um dos seus filhos fica doente, não consegue atendimento no SUS, vai ter que correr pra um particular, né? Eh, ou seja, são as, eh, imprevisibilidades da vida. E acho que tem aquele, aqueles esotéricos que diz, olha, viva o seu dia a dia, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, André, como é que resolve essa equação? Otávio, se o cara resolve, ah, não vou deixar pra amanhã, se essa televisão tá aqui, eu tô com dinheiro na mão, vou gastar. Amanhã, Deus sabe, me ajuda a ter mais dinheiro. Então, isso vai resolver? Vou pegar um conceito que a gente trata em finanças, mas que ele é muito simples de ser explicado nessa situação, é o conceito de incerteza e risco. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, porque a gente não consegue controlar o que vai acontecer amanhã. Então, se você, qualquer coisa que você fizer, você tá vivendo nessa incerteza e não sabe se vai dar certo, né? Se você fica refém efetivamente do destino. Como é que você muda essa situação? Minimizando os problemas de incerteza, criando estrutura de risco. Então, quando você faz a reserva, você guarda o dinheiro, você tá tentando minimizar os problemas e isso você tá calculando o risco, Otávio. Esse é um elemento muito importante. E aí a gente sempre fala, não, isso foi um risco calculado, né? Tem essa frase no dito popular, mas exatamente isso, eu sei o quanto eu posso perder. Então, quando você se prepara, você coloca na frente o quanto você pode perder. Então, você já estimou o seu risco, que é muito melhor, muito mais, vamos falar assim, salutar do que se deixar o tempo resolver sua vida. porque ele pode sim resolver. Pode? Pode. Do jeito bom e do jeito ruim. E aí você tem que estar preparado pros dois. E nem sempre nós estamos preparados, nem pro bom, quanto mais pro ruim. Verdade. Moisés, e o que que você sugere? Excelente o que o André falou. A gente tá numa corda bamba. Isso. A gente tá andando em cima da corda bamba, Otávio. Lá embaixo tem um chão duro. Você pode gastar algum dinheiro, né? Você pode comprar um colchão. Diz que nesse momento nós estamos todos numa corda bamba. A vida toda, em especial agora. Tamo na corda bamba. Lá embaixo tem um chão duro. Você pode cair no chão duro. Ou você pode gastar alguma coisa, né? Investir alguma coisa pra ter lá embaixo um colchão. Na hora que você cair, você não, você extrai pra tanto, né? Aí vai depender da qualidade do seu colchão. Você botou um colchão ali alto, macio, que vai te amortecer, você vai cair, vai ser uma brincadeira. Você vai até dar risada. Vai ser até legal, né? É. Cair no chão duro. Me quebrei inteiro. Talvez eu não me recupere mais, né? Como era antes. É uma analogia muito simples, mas que é importante a gente tá aqui sempre lembrando. Por quê? Porque às vezes a gente esquece disso. A empolgação tá nas redes sociais, toda hora tá passando a propaganda, do hotel bacana, do restaurante que eu quero comer, da televisão que eu quero comprar, do celular. Das milhas, né? Das milhas. Então, é o dia inteiro a gente rodando ali nas redes sociais e vendo sonhos. Sonho, sonho. Que às vezes a gente nem tem. Que surge ali, né? Que surge ali, que são criados ali. E a gente esquece do colchão. Então, a gente vem aqui fazer o papel de lembrar. Olha, tá bom, você pode gastar o dinheiro do seu colchão, mas se você cair, vai ser doloroso. O que é que nós... Na semana, na última entrevista que nós fizemos, alguém mandou aqui, mas guardar o que se não sobra nada pra ser guardado? É exatamente isso que nós estamos colocando, Otávio, no artigo. Eu sugiro que eu dê uma lidinha que é bastante interessante. Olha, Otávio, se não é nada, se não sobra nada, que tira vinte reais por mês. Não é nada, certo? E pega esses vinte reais e coloca eles separados. No final do ano, você vai ter quanto? Duzentos e quarenta. É um colchão, não é? Pequeno, é o colchão de pobre, é o cobertor de cobre. Você descobre os pés pra tampar o pescoço e tampa os pés e descobre o pescoço. É. Mas se você faz rotineiramente isso, esse colchãozinho, esse cobertor, ele começa a aumentar. Então, é, lógico que nada acontece de imediato. Tudo tem um tempo de maturação na vida. E essa construção do colchão que o Moisés tá comentando, é exatamente isso. Ela não é do dia pra noite, mas sim de gota em gota, de grão em grão. O Leandro tá mandando um abraço pra os denarianos? Vocês são denarianos? A família denarianos. E o que podemos entender com a frase, deixe para aumentar os preços só em dois mil e vinte e dois, em dois mil e vinte e três? Isso é possível? É uma piada, né? É uma piada, é. Não pode ser um país sério, né? Leandro pegou pesado agora, Otávio. É uma piada, não pode ser um país sério, né? Mas parece que a gente voltou no passado, de fato, trinta anos atrás. O, o, não é possível, então, segurar preço. Mas quem acredita nisso? Não, não, eu tô, só tô, ele pediu pra perguntar, eu tô perguntando. Só faltou chamar os fiscais do povo. É, tem crianças que acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e a gente, tem gente que pode acreditar nisso, né? Você não acredita? Eu, felizmente, não. Você não pode falar isso pra criança, se não é escutando aqui. É, exato. Pra minha filha também, eu coloco as pegadinhas do Coelhinho no chão. Olha, você tá me comprometendo aqui, porque tem aqui uma ideia, Amor, amo o seu programa, ouço todos os dias, parabéns, Deus abençoe. Ela agora já tá, estou repensando o que eu disse antes. Não, porque a realidade dessas coisas todas é muito difícil. O que tá se dizendo aqui, ô Leandrão, o que tem se dito aqui, não é, não é brincadeira, não é fácil pras pessoas pra ter essa postura que o André e que o Moisés tão recomendando, mas nós estamos vendo que o que tem sido dito aqui ao longo dos anos, tem se consolidado, tem se concretizado, lamentavelmente, e aliás, até pior do que a gente previa, que ninguém aqui tinha previsto pandemia, ninguém tava prevendo guerra, e a guerra parece que não vai acabar tão cedo, a pandemia pode ser que volte, ela já deu sinal, olha aí, ó, não me esquece não, porque eu tô aqui, e com isso que provavelmente o mundo vai ter que conviver, né, ô Moisés? É, e como o André falou, pra formar o colchão muitas vezes demora, mas pra você destruir o colchão, talvez uma única compra, você acabe com ele. Um fósforo, né? Um colchão. André, muito obrigado por mais esse, esse nosso espaço dedicado à educação financeira, recomendação? Recomendação é a de sempre, Otavo, né? É, vamos mudar um pouquinho, né? É, nós estamos num momento de alta de preço muito grande. Em cinco segundos. Economia, né? Veja o que se pode comprar com o que se tem, não além do que se pode. Repete essa frase, que é até filosófica. Veja o que você pode comprar com o que você tem, nada além do que você tem, só isso. Moisés. Estamos juntos, porque a perspectiva para os próximos meses não é de bons momentos, né? No ponto de vista da economia, né? Então, cuidado, né? vá com parcimônia, tente manter o seu colchão intacto e se tiver como, vai aumentando um pouquinho a altura dele, né? Se Deus quiser, não vai demorar muito, a gente volta no momento de você poder, né? Realizar seus sonhos de novo. Depois ele acha que eu acredito, ele fica reclamando de quem acredita em Papai Noel. Transforma a incerteza em risco, né? É isso que ele tá falando. Gente, muito legal. Daqui a pouco vai estar publicado no site Conexão Itajubá o artigo do Denares, que aliás tá me devendo uma, hein? Tá devendo uma. Não esqueci não. Vou gastar todo o meu dinheiro para realizar meu sonho. Tem considerações muito bacanas que vale a pena o pessoal ler. Eu vou até dar essa via aqui. Edson Vander, vai ler pra você aprender, já que cê fica gastando dinheiro em bobagem. Obrigado. De nada. André, um abraço, tá? Um abraço, bom final de semana e feliz dia dos namorados. Pra todos. Moisés. Isso aí, aproveitem com seu amor esse final de semana. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Compra um colchão de casal, né? Perfeita. E bota debaixo da corda bamba. Conversei aqui com o professor André Medeiros, professor Moisés Vassalo, nossos, do Grupo Denares, nosso espaço dedicado à educação financeira, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.